Amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, emponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda, o jogo para ser definido no último terço, no ataque, né? Dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. E começa a partida. Está em boa posição. Chutão para frente. Partiram da defesa para o ataque. Griezmann lançou para frente. Morata. De primeira, perdeu. Gabriel. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada entre a... Vem a batida! Gol! Bola na rede! Um gol para incendiar a torcida. Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que antevê o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegava. Belo gol. Tinha jeito do goleiro. Qualidade na defesa. Griezmann. Griezmann tentou a metida de bola. Chutou! Defendeu o goleiro. Essa é uma... Bola enfiada pelo meio da defesa. Saltou e tocou de cabeça. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Recebeu a bola. Lá vem o passe pelo alto. A cunha. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. O problema é o novo jogo. Fim de jogo. O objetivo, o que vocês vivem.